Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. E a polícia apresentou nesta segunda um dos gerentes de uma facção criminosa aqui da capital. Ele é suspeito de cometer vários homicídios, todos ligados ao tráfico de drogas. Alexandro Lima tem 22 anos. No mundo do crime, ele é conhecido como o Gato Preto. Alexandro foi preso na última quarta-feira no centro aqui da capital por policiais militares da primeira SICOM, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Assim que foi levado para a delegacia, foi constatado que tinham dois mandados de prisão expedidos contra ele por homicídio. A polícia acredita que ele cometeu pelo menos oito assassinatos, entre eles um duplo homicídio. As mortes foram entre 2012 e 2015. A maioria no Monte das Oliveiras e Nova Cidade, zona norte da capital. Todas as ocorrências com o tráfico de drogas. Todas elas relacionadas ou a boqueiros, ou a devedores, ou pessoas que tomaram o território. Dois ele confessou, os outros a gente tem informações contundentes que ele é o responsável. O suspeito foi levado à cadeia pública de Manaus. Ele vai responder por homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação criminosa. A gente fala de economia porque a inflação aumentou 0,30% em relação ao mês passado. E alguns produtos da cesta básica tiveram mais um reajuste. Por isso, na hora das compras, é preciso pesquisar e comprar o necessário. Pote meio cheio ou meio vazio? Aqui na casa da dona Nazaré, tudo contadinho. Vai desde o café que ela prepara de manhã até a hora da janta. Fazer o rancho de casa está cada vez mais complicado. Tendo em vista a inflação do nosso país, tudo o que está acontecendo no nosso país, quem saiu atingido somos nós. A inflação é sinônimo do aumento de produtos. Ela se mede com base no índice nacional de preços ao consumidor. Por exemplo, este copo é o seu salário. E o líquido? A inflação. E como tudo sobe, o orçamento fica ainda mais comprometido. E nos últimos anos, a inflação ficou tão alta que isso aconteceu. O salário não comporta mais o reajuste de tantos itens. Foi por isso que a Nazaré não faz mais rancho. Hoje, ela compra só o necessário. Porque não dá. Se eu chego hoje no supermercado para comprar o meu feijão, o que eu imaginava que dava, já não dá. A prévia da inflação este mês foi de 0,86. A taxa foi maior que a de abril deste ano e a do mesmo período do ano passado. E desta vez, os vilões foram, além da farinha, o feijão, o leite e a batata, que teve o maior reajuste. Para o consumidor, o jeito é pesquisar. O Antônio faz de tudo para não aumentar os preços. Até para o interior ele vai, para comprar direto do produtor. Aí você já tira o atravessador da linha, né? E esse desconto já cai no consumidor, né? Principalmente os nossos feijões, a nossa farinha, ela vem toda de fora, direto do produtor. Além dos alimentos, outro setor que também sofreu aumento foi os medicamentos. Foram 6,5% só em maio. Em um ano todo, 12% de reajuste. Isso representa, na tabela de despesas pessoais e cuidados, na inflação, um aumento de 2,54%. Nunca visto desde 2010. E o que mais sofre é o portador de doenças crônicas, já que 9 mil medicamentos já aumentaram de preço. Devido ao aumento do dólar, a energia, todo um custo. E no geral, quem vai sofrer é o consumidor final, principalmente os portadores de doenças crônicas, né? Que são os diabéticos, os hipertensos. O cenário não está favorável. Esse economista explica que, além do aumento por causa dos custos com a produção e o transporte, há também o desemprego e a falta de reajuste salarial. Você sente o aumento, você percebe que o seu salário não aumenta e você tenta, então, ou diminuir os seus gastos ou tentar aumentar a sua renda. E à medida que tem mais produtos caros nas prateleiras, é preciso saber a proporção certa para não se afogar nas dívidas. Será que isso é possível? Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação, com a repórter Mara Magalhães. Boa noite, Priscila. Mais de 200 servidores terceirizados da empresa medical Gestão Hospitalar, que presta serviços ao pronto-socorro João Lúcio, temem não receber os salários atrasados dos últimos três meses. A CEPAES informou que o repasse para a empresa foi feito normalmente e que a empresa é que tem que pagar as dívidas. Ao menos 500 trabalhadores do Sistema do Transporte Especial de Manaus paralisaram as atividades na manhã desta segunda-feira, em protesto por melhorias salariais para a classe. Cerca de 40 mil operários do polo industrial foram prejudicados com o movimento. E em economia, as vendas de passagem de barco para o Festival Poplórico de Parintins não vão nada a ver. De acordo com a categoria, a procura piorou depois que o governo anunciou corte de verbas para a cultura. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em Tempo desta terça-feira. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo!